Tem alguém empurrando? Tem Dois Dois Três 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 Tem um aí embaixo Puta que pariu Amigo dois Amigo dois Salva nós Quatro Quatro Eu tô aqui Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo Eita Obrigada Boa 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 Puta merda Tem outro nos garapões Garapões Um Cuidado, tem dois Não é só um Ai merda Enemies ahead Puta merda Enemies ahead Help Agora Excelsis Excelente trabalho! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.